A gente sempre fala, não só para a hospitalidade, mas em vários eventos, que a primeira impressão é a mais importante. Mas eu acho que no nosso mundo específico da hotelaria, eu acho que é um somatório de experiências positivas e impressionantes, que vão fazer com que a pessoa saia com uma memória positiva a respeito de uma coisa que ela tenha vivido. Todo mundo fala, o capitão, o porteiro é o cartão de visitas, usam muito isso, a recepção é o cartão de visitas. Eu acho que em hospitalidade a gente trabalha em equipe, então eu acho que cada um faz o seu trabalho de forma que acrescente no outro, um reflete no outro. Então muitas vezes a pessoa chega para se hospedar, feliz da vida, está tudo correndo muito bem, mas no meio do percurso, no meio da estadia, algo sai dos eixos e ela já não fica, ela esquece a boa experiência que ela teve anteriormente. A gente tem essa tendência, né? E esquece um pouco e ficou talvez com aquela experiência não tão boa, mas de repente acontece outra coisa bacana que faz ela esquecer. Então acho que é uma engrenagem. Acho que a primeira impressão, ela é única. é o período, é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, até ela sair de novo, até ela, se ela for estrangeira, até ela pegar um avião e voltar para a casa dela. Então eu acho que não é só a primeira não, acho que é realmente, como eu falei, um somatório de boas experiências.